Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051985946 06773. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, sempre recebemos muitas perguntas também, vamos falar sobre direito de família e quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, além, quem sabe, ensina também, que é a professora doutora Solange Guinteiro. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem, João? Tudo bem. Abraço a todos aí nossos telespectadores em especial o Guilherme, que é colaborador lá da universidade. Ele nos assiste e, se diz, ele conversou comigo e pediu para nós mandarmos um abraço para ele. Guilherme, lá do setor das correspondências. Ok? Um grande abraço aí de todo o consumidor em pauta. Muito bem. Agradeço a audiência do Guilherme também. Bom, a nossa primeira pergunta é da senhora Fátima. Gostaria de uma informação. Cuido do meu neto para minha filha trabalhar. O pai dele não dá pensão, só manda dinheiro para as fraldas e leite. Será que o meu neto não teria que ganhar pensão? Eu tenho uma guarda provisória dada pelo conselho tutelar. Eu mesma posso entrar na justiça, doutora Solange? Olha, dona Fátima, né? Assim, queria lhe dizer o seguinte. A senhora tem uma guarda provisória e ela é por muito pouquinho tempo que foi concedida, pelo que eu entendi, pelo conselho tutelar. Então, o que seria interessante a senhora já regularizar essa situação, pegar essa documentação que o conselho tutelar lhe passou e já postular em juízo a guarda provisória inicialmente e depois até definitiva do seu neto. E com o comitante a senhora deve, até pela responsabilidade civil que a senhora tem, em direitos indisponíveis do seu neto postular os alimentos para o pai. Ele vem colaborando, vem, mas tem que ser algo que tem que estar de uma forma juridicamente decidida, ok? Então, procure a defensoria pública, consultoria, um advogado, na área jurídica para regularizar a situação. E ele vai ter dia certo e não só quando ele quiser. E também a necessidade que a criança tem e a possibilidade que o pai vai dispor. É, quando não está assim na justiça certinho lá, o pai diz, ah, esse mesmo eu apertei, não vou poder ajudar, mas o filho tem que comer igual, né? Sim, e outro lado também, às vezes me perguntam, olha, não tem, como eu vou cobrar os atrasados? Não tem. Se não tiver decisão do juiz, não há atrasados. Então, é bom já, inicialmente, né, já de pronto, melhor falando, já procurar aí a área jurídica para regularizar a situação do seu neto e manter com a senhora, que a senhora está criando e educando. E meus parabéns aí, vovó, né? Pela, realmente, às vezes as avós cumprem um papel muito importante hoje em dia, porque os pais têm que trabalhar e às vezes a avó e o vô são a rede de apoio importante para os netos. Sim, e eu referi, porque parece que ela tem a guarda provisória e não está com a mãe, né? Bom, temos aqui a pergunta de uma anônima da cidade de Alvorada. Gostaria muito que pudessem tirar outra dúvida. Meu esposo tem uma filha de 32 anos, já foi casada e tem três filhos. É uma pessoa saudável e trabalha, só que agora está cheia de dívidas. O pai dela tem a obrigação de pagar essas dívidas? Pensamos em até vender a casa porque é filha. Temos uma filha de seis anos e somos casados há sete anos. O que devemos fazer, doutora Solange? Olha, inicialmente aí, se ela é maior, capaz, realizou todas essas dívidas que ela está nos trazendo, até de vender a casa, o pai não tem responsabilidade, né? Porque a partir do momento que você atinge a maioridade civil, a responsabilidade é só sua, de todas as dívidas contraídas. A meu ver, agora, tem até o superendividamento que o próprio Estado do Rio Grande do Sul está buscando, o Poder Judiciário, que isso se amenize, né? Tem um programa bem interessante aí. Procure o Poder Judiciário, diga para ela procurar, para ver o que ela pode fazer em relação às dívidas existentes. Ela não disse qual é a origem, mas a gente sempre tem uma ideia, pelo menos inicial, de que seja empréstimo. Então, procure aí o Poder Judiciário, o superendividamento, é esse o nome do programa, para ver se há possibilidade. Alguns bancos, inclusive, estão tirando muitas coisas daquele, até para resolver o problema. É, muitas pessoas entram em depressão, né? Isso pode virar algo mais sério ainda, né? Mas ninguém é preso para ficar devendo. Não. Tudo tem solução. Se a pessoa trabalha, ela vai se sentar, vai negociar e vai parcelar de acordo com o que ela pode. E se ela tiver alguma dificuldade, ela pode procurar um advogado, pode procurar um consultor, um contador, algum amigo, para auxiliar nesse processo de renegociação de dívida, né? Sim, é, antes de vender a casa, né? Porque o patrimônio é algo bem importante, principalmente para a sua filha ter onde morar com os pais. Então, temos aqui a pergunta do Ernesto. A minha madrasta disse que uns conhecidos em comum, que todos os bens do meu pai estão no nome dela, e que não teremos direito a nada quando ele falecer. Como pode uma coisa dessas? Como podemos conferir se os bens foram adquiridos antes e durante o casamento deles? Bom, inicialmente, se eles vivem em união estável, o que se tem, né? O importante é isso, eles registraram alguma coisa, para ela estar dizendo... Às vezes as pessoas dizem, assim, que nem dizia minha avó, né? De boca para fora. Eles entendem que é assim o direito. Mas o direito como é? Se vivem em união estável com alguém, aquilo que adquiriu durante a união se partilha. Não há nem necessidade de esforço comum financeiro. Como é que vocês vão descobrir isso? Se adquiriram bens e vocês, para vocês não terem, em princípio, direito a nada, que, a meu ver, está equivocado esta colocação. Porque se tiver só no nome dela, e tiver essa união, partilha, né? A pessoa faleceu, eu sempre falo assim, né? A pessoa faleceu a partir daquele momento. Se tem união estável com alguém, ou teve, né? A união estável faleceu, vamos descobrir o que foi que foi adquirido naquele período. Aí ele não nos diz quanto tempo, nem a partir de quando. Então, o que vocês podem fazer? Ir nos registros, se for bens imóveis, ir no registro de imóveis, tirar a matrícula, qualquer um pode tirar, não é segredo de justiça, para saber quando adquiriu. O que vai ser mais difícil, se for aqueles contratos de gaveta. O que são os contratos de gaveta? Tu faz uma promessa de compra e venda, uma sessão de direitos e etc., e coloca na gaveta, ou seja, não existe para o mundo jurídico. Mas tem, no momento de regularizar, se ele vier a falecer, não sei se parece que não faleceu ainda, né? Sim. Se ele vier a falecer aí, tudo vai ter que vir à tona, como a gente diz, né? E aí vão ter que dizer se era contrato de gaveta, se não era sessão ou coisa parecida. Mas o que tiver registrado, eles têm condições de saber quando foi adquirido. Doutora Solange, mas vamos botar uma pimentinha na pergunta aí. E vamos supor que ele comprou um imóvel antes de ter relacionamento com essa madrasta, essa pessoa, essa nova companheira, e durante essa relação, ele fez uma doação, passou o imóvel para o nome dela. Nesse caso, os filhos vão ter direito somente a metade desse imóvel, ou integral. É que assim, o pastor, tu está me dizendo que ele doou para ela, é isso? Então, fez uma doação, então essa doação fica para ela, ok? Essa doação. Se fosse herdeiro, vamos fazer um paradigma aí, se fosse herdeiro, herdeiro teria que trazer essa doação para o inventário, para não ser anteci... Porque, em princípio, o que a gente tem é o Instituto da Antecipação de Legítimo. Perfeito? Então, isso está ali. Se foi doado para ela, relativamente a isso, tem que ver se não entra no período, esse que tu está dizendo, da União. Porque eu posso fazer uma doação, mas não posso exceder os limites. O que eu posso doar hoje? 50% do meu patrimônio. Para ti, para o nosso cameraman, para qualquer um. Ah, o pessoal gostou aqui agora. Doação é livre, certo? Então, posso para Maria Lúcia também, que está nos ouvindo agora lá em cima. Então, isso que eu quero dizer para vocês, assim, doação é 50%. E tem que verificar se isso não vai além. Não sei se você respondeu, querido. Respondeu, respondeu. Botamos agora a pergunta da senhora Inês. Precisamos fazer o inventário do meu pai, mas não temos dinheiro. O que podemos fazer, doutora Solange? Olha, não tem condições financeiras, relativamente a isso, e tem patrimônio. A isenção do Estado não há. Então, isso é importante a gente referir. O que a senhora pode fazer? A senhora pode procurar defensoria pública e postular o quê? Procurando a defensoria, um advogado, consultoria jurídica que tem das universidades também. Claro que tem requisitos para isso, recebe até um valor para conseguir. Mas no próprio inventário, quando for aberto, o judicial pode postular o seu advogado, aquele que está lhe acompanhando juridicamente, a defensoria, que as despesas sejam pagas ao final. Então, se tiver patrimônio, vão ter que vender alguma coisa para pagar as despesas. Eu sempre digo, você recebe alguma coisa, você tem que pagar o Estado. Não pode ficar aguardando até a de perpétuo, que cada vez mais vai acumulando essa dívida. Então, procure a defensoria, procure um advogado que passa, inclusive, para pagar as despesas no final do processo. Isso pode sim, essa contratação pode ser realizada quando não tem condições financeiras. A única coisa que a senhora não vai ter condições é de fazer um inventário extrajudicial, se, porventura, todos estiverem de acordo. Por quê? Porque aí lá tem que antecipar. E se o espólio, o falecido, por enquanto é sucessão, só depois que abre a abertura do inventário passa a ser espólio. Se ele não tiver dinheiro, em espécie, deixando para os herdeiros, viúvos e etc., aí no extrajudicial, se não tem condições de pagar, aí tem que aguardar. O extrajudicial tem que pagar no ato para finalizar. Tem que esperar. E não tem como vender o imóvel para poder pagar o cartório, no caso? Sim, sim, sim. E no cartório, não. Porque lá eles não dão o alvará, que é o... Como é que a gente vende o imóvel quando é de uma sucessão e passa a ser o do espólio? Através de uma autorização judicial. Por enquanto, ainda não. Quissá, daqui a um tempo, o tabelionato já não tenha essas condições. E nesse caso, tem que entrar na justiça. Sim. Tem que ser ver a judicial para poder vender o imóvel e obter o valor do juiz. Isso mesmo. Aí o juiz autoriza pagar todas as despesas, prestar contas, deixar o dinheiro no juiz e aí depois, sim, fazer a partilha dos bens. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho e já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui às perguntas dos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta, arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita, já salva aí no seu aparelho, é o 051985-946773. E hoje aqui estamos falando de direito de família e quem está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores hoje é a doutora Solange Guinteiro, uma grande especialista no tema de direito de família e sucessões. Bom, temos uma pergunta aqui, que é de uma telespectadora anônima. Ela falou assim, a gente gostaria de saber o seguinte, a sogra da minha irmã viúva tem algumas casas e deu uma delas de papel passado para uma bisneta. Ela pode fazer isso, já que tem dois filhos e está com mais de 90 anos? Olha, vamos começar por o final, mais de 90 anos. Se ela estiver lúcida e capaz, sem problema nenhum. Vai ter 100 anos e está... Isso, né? Dizem que a gente vai há 100 anos, né? Eu não quero tanto. Mas se ela estiver lúcida e capaz, aí sim. Que quando o papel passado, eu só gostaria de saber se seria escritura. Acho que quando se faz uma escritura de um bem, o próprio tabelião, ele tem que constatar se a pessoa está em condições ou não. Então, sempre quando aparece isso lá no meu escritório, que de vez em quando a gente advoga, eu sempre faço, tenho a sugestão até para os nossos telespectadores, advogados, sei lá, bachareis em direito que estão nos vendo, sempre te pegar um atestado. A lucidez e a capacidade. É claro que isso, se for o caso, depois pode ser contestado. E se ela simplesmente passou, como ela disse, para bisneta, em princípio, ela fez uma doação. Lembra da doação? Ela doou e ela pagou 3%, o que se paga imposto da doação, e dentro, com certeza, da parte disponível. Que aí a gente pode. E a parte desse príncipe que é viúva, tem metade do patrimônio, é dos filhos, né? Dos dois, dos dois. Isso. Bom, temos aqui a pergunta de uma anônima. Ela fala o seguinte, meus pais se separaram, e a minha mãe voltou a usar o nome de solteira. Acontece que na minha certidão de nascimento, e na dos meus irmãos, o nome dela é o de casada. Isso pode nos dar problema no futuro? Já solicitei, depois da separação deles, cópia atualizada da certidão, e continua o nome de casada da minha mãe. Dela, né? Isso. É que não vai alterar, né? Que quando ela era casada, na hora do registro civil, tem lá quem é a mãe, quem é o pai. Naquela época devia, porque teve um período assim que era obrigatório utilizar o patronímico do marido. Então, o que pode ser? Não vai dar problema no futuro nenhum. É só demonstrar esse período. A minha mãe era casada, e depois se divorciou, se for o caso, para um futuro, a minha vera, sim, eu já estou enxergando lá na frente, inventário para demonstrar quem são os herdeiros. Então, a filiação, ela um dia foi com o nome de casada, depois alterou. Então, para que solucione assim, ela só leva a certidão dela, né? Diz do divórcio. Isso, que a mãe se divorciou, e passou a usar o nome de solteiro. Não vejo o problema aí. Às vezes, até o próprio juiz, quando tem essa... Hoje, então, nem se fala, né? Pode utilizar o sobrenome que quiser, certo? O patronímico ou não, o pai ou da mãe, etc. É só demonstrar essa cadeia aí do que houve, né? A gente diz a cadeia de patronímico. Primeiro, ela tinha o nome de casada, se divorciou, voltou a usar o nome de solteira, e depois o registro continua. Ela não vai deixar de ser mãe. Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta do Kleber. Minha esposa faleceu e morávamos em uma casa que está no nome da minha enteada e foi comprada antes do nosso casamento. Eu terei direito a metade da casa? Também terei direito a ficar na casa até quando eu quiser? Olha, né? Nós temos aí duas... Eu até anotei aqui. Kleber, se a proprietária é enteada, não tem direito. O que pode ter direito é uma construção, algo feito mais, né? Relativamente imóvel. Mas se está no nome da enteada, o imóvel é dela. E, relativamente ao que você está me perguntando, direito real de habitação, teria, só teria direito real de habitação, ou seja, ficar morando na casa, se a casa fosse da falecida. E ainda mais agora tem uma decisão, que esse dia está valendo, até me lembrei do programa, que me perguntam muito isso, do STJ, dizendo, se tiver um coproprietário, cai esse direito real de habitação. É a pessoa ficar lá residindo no imóvel. Então, se o proprietário é da enteada, a enteada é a proprietária, desculpe, o imóvel é dela. E se ele for idoso, há mais de 65 anos, e daqui a pouco tem alguma doença, nesse caso, ele vai ter que sair igual da casa? Se ela postular, sim. Não tem. É. Para ter direito real de habitação, tem alguns requisitos. A propriedade tem que ser da falecida, porque vamos supor, direito real de habitação, pode não ter contribuído com nada, mas se for da falecida ou do falecido, a pessoa fica lá. Porque aí, esse é um instituto bem interessante, que até pouca gente desconhece, mas se tiver a propriedade da filha, da falecida, não. infelizmente aí. É. Temos uma pergunta aqui da Neuza. Estou com meu companheiro há 20 anos e adquirimos algumas coisas juntos. Ele nunca se separou legalmente da esposa. Caso ele venha a falecer, ela terá direito a alguma coisa? Oh, isso aí é algo bem... Regularize a situação. Olha aqui, galera. Primeira coisa, regularize a situação. Se vai ter direito a tudo ou não, eu não sei lhe dizer, mas que tem um belo processo judicial, tem. Lá no escritório a gente tem. Mesmo período, vivi em companheirismo e era casado. Estamos discutindo se tem ou não tem direito relativamente ao patrimônio. Ainda não tem decisão, mas estamos discutindo uma ação judicial bem extensa. O que é adquirir no período? Pode a pessoa falecida adquirir os bens e depois partilhar? Com um comitante, que é essa palavra correta? Estamos lá discutindo. Já tem uma decisão do STJ que sim. Essa pessoa vai deixar para depois essas coisas. Depois, quando acontece, o problema é grande, vai consumir tempo, paz de espírito e dinheiro. Conflito sempre vai tirar a tranquilidade da pessoa e também custos para isso. Agora, nesse caso, tudo pode acontecer. Não tem assim, vai ficar com a esposa, vai ficar com ela, vai depender muito de provas, de testemunhas. Sim, sim, tem toda uma instrução aí da ação judicial. E a instrução da Lidia está correta também, mas é muito técnico isso, né? Mas tem toda uma instrução do processo que vai ter que provar se estavam juntos, se não estavam, se houve a ruptura da vida em comum, se não houve, quando adquiriu, quando não adquiriu. Muito bem. Temos aqui a pergunta agora de uma anônima. Ela fala o seguinte, durante o meu casamento, o meu marido sempre me deu alguns presentes. Alguns até um pouco caros. Agora estamos nos separando e ele diz que todos os presentes que deu já contam como partilha. Ele pode fazer isso? Olha, eu só gostaria de saber que presentes são esses. Se for um veículo, pode dar um presente. É discutível, porque está no nome dela e é presente, vai entrar na partilha. Discutível, né? Mas joias? Mas joias é pessoal, direito pessoal, né? A joia é diferente em relação ao patrimônio. Estudo, bens pessoais também, essas coisas. Se diz que bens pessoais não se partilha. Ok? Eu até tive um caso bem interessante no escritório, que eu vou falar, porque já faz bastante tempo, né? Queriam partilhar, a pessoa era dentista, queriam partilhar toda aquela equipe, porque é caro aquilo, né? Mas bens pessoais da pessoa, não. Bens do trabalho também não se partilha. Vamos supor que tenha dado um computador de presente para ela ou alguma coisa bem top de linha, né? Isso é bens pessoais e bens da própria profissão. Não se partilha. Mas um veículo é discutível. Deu de presente, é discutível. E aí, assim, ó, como é que tu caracteriza o presente? Um veículo. Eu já caracterizei que um veículo era um presente. Como? Fizeram uma festa, era o aniversário dela, ele deu um carro. E tinha um belo de um top vermelho lá em cima. E aí a gente conseguiu descaracterizar. Ficou como presente que todas as pessoas que estavam na festa de aniversário, que foi uma festa maravilhosa e muito linda, e chegou o presente, que era o veículo. No tempo que eu trabalhava num banco, tinha uma família, uma família aqui no estado, muito rica, e todos os filhos tinham contratos pré-nupiciais. Então, as esposas deles, era uma família muito rica no estado, todas compravam muitas joias, porque as joias eram bens pessoais e não eram separadas, não eram divididas. Perfeito. Bom, temos aqui a pergunta do Itamar. O inventário do meu pai está sendo concluído. O que precisamos fazer depois de concluído? Bom, assim, se já está concluído, significa que estão expedindo os formais de partilha, que é um nome técnico. Assim, quando o senhor compra o imóvel, é uma escritura, quando termina o inventário, é um formal de partilha, onde lá tudo está dividido, já finalizaram. Agora, levar no registro, se tiver bens imóveis, levar no registro e passar para o nome de quem tem direito. Se for veículo, a mesma coisa, vai até o Detran, para a fiscalia e passa. Mostra o documento ali e partilha. Isso. Se tiver conta bancária, que também tem, às vezes, vai até o banco e passa para quem tem direito. Ou seja, tem que fazer... Como é que a gente diz? Acontecer, como a gente pode referir. Vai, não dá para ficar guardando aquele documento. Ah, tipo, agora terminado a partilha, agora está tudo tranquilo. Quando tem tempo eu vou fazer isso. Isso, são procedimentos a serem feitos. A posterior, para depois, de finalizar, cada herdeiro ter o direito, ou até mesmo, se for o caso, o viúvo ou a viúva. Bom, vamos para a nossa última pergunta, nos minutinhos finais do programa, que é da Tereza. Olha, tem que regularizar a situação para não dar discussão. Então, se a senhora vai ter um novo relacionamento, se vai casar, regime parcial de bens. Qualquer dia nem precisa mais de mim, porque o João está expert. Quem assiste o consumidor em pauta todos os dias, está bem informado. Começa a ficar especializado, eu vou ter que me cuidar, certo? Regime da comunhão parcial de bens, porque aquilo que já era seu, não se comunica, nesse caso, de uma nova união. Então, fique bem feliz, faça uma festa, mas regularize a situação. Bom, doutora Solange, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer nessa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.